Bom, galerinha, saiu o laudo pelo Instituto Médico Legal que aponta qual seria a causa da morte do ator que interpretava e dava a vida, né, Tom Veiga, ao personagem do programa Mais Você da Rede Globo, o Louro José. Bom, segundo o Instituto Médico Legal, a causa seria um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Isso devido ao aneurisma. Bom, ele foi encontrado já sem vida na sua residência no Rio de Janeiro ontem, domingo, dia 1º de novembro, na parte da tarde. Mas a causa ainda não tinha sido informada. Bom, agora o Instituto Médico Legal já confirmou, então seria essa a causa da morte de Tom Veiga, que encantou o público e a todos. Fica aí os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e aos fãs. Mais notícias e eu volto com vocês aqui no canal. Tchau, tchau.